Hello doidos, bom, estou aqui pra gravar pra vocês um vídeo super legal Hoje eu vou vir aqui com vocês arrumar a minha mochila pra meu primeiro dia de aula Só na abertura Bom gente, antes de começar, vem aqui embaixo, se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito, clica nesse botão que tem essa mão Clica, você vai dar o famoso like Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e bora pro vídeo Bom, aqui nós temos a minha mochila que eu já mostrei pra vocês todos os meus materiais Do meu material escolar 2019, que eu vou deixar aqui no izinho Pra vocês verem, e aqui no link, um link na descrição Pra vocês verem depois desse vídeo, ou, sei lá Essa daqui é a minha mochila Oi, vocês tão aqui, vocês tão aqui, vocês tão aqui Olha, essa é a minha mochila Comprei ela na Kipling e ela é muito linda Ela é um estilo mais moderna assim, aí eu gostei bastante dela Eu gostei também bastante da cor, porque eu odeio rosas Cadê? Olha, ela tem a sem taz E aqui na frente tem esse bolso Ah, o nome do meu macaco é... Sujata Sujata, ela está suja Eu não sei como fala esse nome, sujata Enfim E também tem esse bolso aqui Que ele é tipo, aqui Aí tem um outro bolso aqui, que a gente Que é tipo, junto assim E eu acho que eu vou colocar a minha carteira aqui dentro Que já já eu mostro pra vocês E também tem Esse bolso aqui, que é o principal Também tem esse negócio aqui, que a gente puxa Aí abre assim E ela é assim, por dentro Não sei se tá dando muito pra ver Porque eu não sei posicionar a mochila direito Mas olha É bem espaçosa, pequena A gente tá pra ver aqui dentro E também tem um bolso aqui Não sei se deu pra ver Mas tem um bolso aqui Que eu não sei o que eu vou colocar aqui dentro E pra coisar a mochila Pra fechar A gente pega esse negócio E gruda aqui Então vamos começar a arrumar Bom, o caderno Eu sempre uso caderno de 10 matérias De 10 não, 12, 15, sei lá 12 ou 15 E eu comprei já esses dois cadernos que Desculpa Esse daqui dos Minions Que eu já coloquei esses divisórios Então eu acho que eu vou usar ele no primeiro trimestre Ok, pra quem não sabe Vou explicar de novo Eu uso três cadernos no ano Porque eu tenho três trimestres E eu uso um pra cada trimestre E esse daqui eu acho que eu vou usar no primeiro trimestre Tá colocando Dos Minions E um quase igual Porque aí a mesma A gente deu um quase igual É só o desenho que muda dos Simpsons Porque tem esses quadradinhos aqui Igualzinho dos Minions Só que é dos Simpsons E eu acho que eu vou usar esse no segundo trimestre Então Porque aí já que eu já aproveitei Já coloquei Tava muito animada Naquele dia pra voltar às aulas Agora eu não estou tanto Mas naquele dia eu estava muito animada Pra voltar às aulas E já aproveitei Pra colocar os divisórios no caderno Então eu vou acabar usando isso daqui mesmo No primeiro trimestre Aqui tem o negócio de guarda-folha Adesivo Dados pessoais E a folha é assim Bem simples mesmo Mas eu gosto de decorar a folha Então Não precisa ser decorada E o dos Simpsons É normalzinho assim Também por dentro Negócio de guarda-folha Adesivo Dados E A famosa folha também Bem simples E Então Já que é no meu primeiro dia de aula Eu vou usar esse E por sinal gente O meu primeiro dia de aula Esse vídeo está saindo no domingo Amanhã segunda É o meu primeiro dia de aula E eu vou gravar Uma rotina pra vocês Do primeiro dia de aula E vai sair Provavelmente na terça Então vamos guardar aqui o caderno Pronto Coloquei o caderno Por que eu fugir? Enfim Também tinha arrumado Com vocês O meu estojo Que eu vou deixar Que foi o último vídeo Aqui do canal Mas eu também vou deixar No izinho E no link Na descrição Vou tirar com cuidado Que ali Ele está um pouquinho Em cima dele Espera lá Não se deixou Acho que ela está dormindo Que é esse daqui O azulzinho Que eu arrumei com vocês Como eu falei E Se você quiser ver O que tem dentro Vai nesse vídeo Que eu estou dizendo Que está no izinho E no link da descrição Vou colocar ele Aqui dentro Junto com o caderno Nem sei porque eu fechei Eu estava pensando Em colocar ele aqui Mas acho que não dá Não vai ficar bem apertado É, vai ficar muito apertado Não dá Vou colocar ele aqui mesmo Tem esses negócios aqui também De esquadro E régua Que cadê a minha régua Está aqui Eu vou Levar isso daqui De tipo Pegar só porque Eu só vou usar Na aula de matemática Quando precisar E eu vou colocar Acho que nesse bolsinho Aqui, olha Não sei se está dando Para mim Mas tem um bolsinho Aqui dentro Acho que eu vou Colocar eles aqui Não sei se dá Né Opa, medidas Espera lá Não dá Eu acho Não dá Ah, dá para dobrar a régua Que ela é flexível Pronto, gente Está um pouquinho apertado Olha a ponta De esquadro está bem aqui Olha esse negócio Pontudinho É a ponta de esquadro Tentei enfiar o máximo Para cá Para dentro Pronto Com sucesso Foi cheio com sucesso Um pouco apertado Mas foi cheio com sucesso E essa régua Vamos usar aqui em casa mesmo É 20 centímetros Normal Ah, e eu quero mostrar Para vocês Quero ver também Como iria ficar o peso Da mochila Com alguns livros Tipo Ah, e os materiais Todos esses materiais Que eu comprei Todos os livros Os cadernos É... As coisas do estojo Tudo eu comprei Lá na Livraria Leitura Eu vou deixar O Instagram dele E o número de contato Bem aqui na tela E também na descrição Para vocês que é de Belém A Livraria Leitura Fica no Shopping Pátio Belém Digamos que eu tenha Num dia Matemática E História Um exemplo Matemática e História Mas eu acho que eu vou ter Bem mais Vamos colocar Matemática, História E Ciências Para dar um peso a mais Para ver como é que vai ficar Para eu ter logo baixo Vamos abrir Aqui a mochinha Estou um pouquinho nervosa Vai que fique muito pesado Coloquei os livros Aqui dentro E os... Ai meu pai Pronto Agora irei fechar Já vou ver como é que está o peso dela Vamos ver daqui a pouco Só deixa eu colocar aqui, gente Nossa, essa está pesada Nesse bolso aqui da frente Deixa eu falar com essa câmera O que é melhor de mostrar Aqui na frente Esse bolsão Como eu tinha falado para vocês Vou colocar a minha carteira, gente Que normalmente eu levo dinheiro para a aula nela Aqui eu deixo o dinheiro Aqui dentro Moeda Enfim E aqui Nesse outro lado Eu boto meu cartão E a minha carteirinha Cadê minha carteirinha? Aqui, gente Essa daqui é a minha carteirinha do ano passado Provavelmente lá para março Eu vou renovar a minha Mas carteirinha da escola Eu deixo assim Esse bolso aqui Para aparecer a minha carinha Um pouco difícil Aqui Pronto Não sei se está dando muito para ver Mas olha O meu pai Ele também guardou as minhas carteirinhas De todos os anos Todos os anos Desde o meu primeiro ano no colégio Então deixa eu mostrar para vocês Essa daqui é de 2008 Eu era uma bebezinha muito fofa Podem falar Coloca aqui nos comentários Qual está a mais fofa Na foto Tá Essa daqui De 2009 Muito fofinha também Essa daqui De 2010 Essa daqui De 2011 Essa daqui De 2012 Tinha 6 anos 2013 7 anos 2014 7 anos Não 2014 7 anos 2015 8 anos 2016 9 anos Para mim foi a pior foto Eu estou Está errada essa tua conta Mas agora Eu acho 2016 2016 Para mim é a pior foto de todas Eu estou horrível nessa foto Essa aqui é de 2017 Então Essa aí tu tinha 12 É Tinha? Ah não 2017 2017 11 Essa de 2017 Tinha 11 Aninhos E como eu mostrei para vocês Ela é de 2018 E vou fazer de 2019 Tomara Que a foto fique boa Como esses anos Anda ficando Só naquele ano Que foi horrível A foto Sim Carteirinha já está pronta Só falta o dinheiro Do dia Mas isso a gente vê Lá para a segunda Vamos colocar aqui No bolso Deu né? Logicamente Porque se não desce também Aqui Nossa Estou com medo De levantação Estilo Tá Eu estou muito pesada Então Bora se tirar as costas Fica em pé ali Vamos Normal Não Sabe que ia estar mais pesada Alta É confortável Mas é Não está tão pesada Assim não Eu achei que estaria mais Não está tão pesada Mas quando começar A vir aquelas Provas Aqui dentro Aquelas fichas Aqui dentro E eu esqueci de mostrar também Esse caderno aqui Que eu vou usar Ah desculpa E eu esqueci de mostrar também Esse caderno que eu vou usar Para redação Dependendo do dia Porque não é todo dia Que eu tenho redação Dos Avengers Que eu achei muito lindo Assim por dentro Os adesivos Dados E a folha Bem simples Mas eu gostei muito E esse daqui Esse daqui É para o inglês Eu estou mostrando Para o mostrar mesmo Do Dolby Muito lindo Esse dicionário aqui Eu vou usar Prova de português Não é todo dia E os outros livros também De português Os outros livros Eu vou usar Dependendo do dia É de acordo De acordo com o horário E aqui gente Os meus Dois cadernos inteligentes Eu vou usar eles em casa Para fazer meus resumos Eu vou anotar as coisas Os meus resuminhos Do colégio Que não ficam tão bons No meu caderno normal E vou passar depois Aqui em casa Eu aproveito e dou uma estudada Aqui no praia E se você quer ver Esses meus resumos Siga o meu Instagram de estudos Que é GetStudy Eu vou deixar bem aqui Na tela E também tem esse fichário Que eu vou levar De vez em quando Em dia de prova Pro colégio Que é um ficháriozinho Assim bem lindinho Bem fofinho Folhas normais de fichário Guardo meus resumos aqui Desde o ano passado Então gente Mas antes de terminar Esse vídeo Eu só queria falar Que eu tava vasculhando Vasculhando não Tava Como é que fala Passando de folha em folha Do meu caderno de matemática Vou ter equação do primeiro grau Eu nem sei o que é isso Mas vai ser muito difícil Estava passando por todas as folhas Estava olhando as contas Então eu for É Não Oitavo ano Vai ser muito pior que o sétimo Se você é de um ano maior Assim do oitavo Diz Se oitavo é pior do que o sétimo Porque eu tô achando Que vai ser pior que o sétimo Mas enfim Que venha o oitavo ano Tomara que não seja tão ruim Tomara que eu tire só dez Se Deus quiser Eu vou tirar só dez Deixa que Pra que ano você vai Deixa que Coloque nos comentários Que ano você vai Sexto, sétimo Qualquer um Coloque nos comentários Que eu vou curtir Se você gostou Deixa eu encerrar Com esse pequeno Meu vídeo Né Meu 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 De tirar Ela Quando Ela tá dormindo Meu 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 Então Gente Espero muito que você gostou desse vídeo Se vocês gostaram Faz o que é dele Clica no like Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo E coloque nos comentários Pra que série você vai Eu sou o The Guedes Um grande beijo Olha pra ela ali Ela tá olhando E tchau Amo vocês Tchau